Oi galera, vamos ver o canal de hoje em dia, os NPCs estão inteligentes, então vamos começar, melhor que não o homem. Eu não entendo inglês, mas eu não entendi, você sabe né, mas eu não pensei que eu entendi que entrou, o tamanho do pitivo, ai todo mundo ficou feliz, ai me conduzu um capô a bomba e caiu boa, ai me ficou feliz, faze as costas. Ai não sei o nome do meu negócio ali, viu o rato com medo, ai algo me deu muito Outra mente, um animal que chamava o local que ele causou um caos com uma vida do grande, se não apontar, ele impediu a gente ter subruído a estrago que tem que ser simples. O animal que foi encontrar, ele encheu o local. Nossa, tá muito rápido! Não tem nem como, né? Não tem nem como, né? Até... Eu erro, 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 erro. O controle do local foi intacto. Eu já sei o que tem que fazer, né? O que é que não, será? O que é que está lá? Ah, olha o senhor alançando o local que não é! Eu quero falar. Eu vou falar um pouco. O que é que eu quero falar? Para mim, pelo amor? Por que eu quero falar? Eu não posso falar? Eu tenho como falar. Falei? O que é isso? Falei? Eu faço um pouco. Eu sou para falar. Eu vou falar um pouco. Falei, 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 falei 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 falei. Falei 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 falei. Não é tão bom. É tão bom. Não é tão bom. O que é? Não há lugar aqui? Eu estou com um lugar mais forte. Eu não sei se eu não me engano. Eu não sei se eu não me engano. E só pra vocês! Queremos também vender bill Level 3 prontos! Nosser mês! É o dia adobu. Ai잖아요! Qual dão para você as ossinas? Ai! Sam! Maravilha Mentira isso Tem que te enxergar Olha esse um almoçamento com carne Caramba Caramba, ele chama de merda Da geração Caramba Só um cabeçudo com barra Então o chapéu vai meio cair Ai Como pode uma parte de ságio aqui Oh Não tem nada Ele está com uma cara muito fina Despera Meu Deus Ah, eu tô com duas armas. Tem impressão que alguém vai pegar a mão pra ele. Se cair, tem impressão. Opa! 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 Só que não tem como nem falar com o carro, eu acho assim muito, com esse barulho. Só que você cubra o buraco, tá todo burrado. Eu acho que ele tá... Nem... Nem... Nem paradítico. Por... Por... Já tô aqui? Ah não, peraí, deixa eu ver uma coisa. Ah, tu é! Cê é proplo! Será que eu tô preocupado? Não dá pra fazer... Não dá pra fazer... Não dá pra fazer... Ahhhh Ele é preso Mas o que eu vi? Ele é preso 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 Meu Deus O que ele tá? Não Ah, agora Agora Táidade É sério É sério install loco Sol Shane Adanno Noamería Hey subject man Gente Bela 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 J Bela Larry Não deixei do que tiver, não deixei muito isso. Não deixei do que tiver. Não, 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 eu fui chutar. vou chutar para experimentar depois eu vou entrar para cá galera depois eu vou é voltando galera para cá calma calma só um missile eu vou pular eu vou pular é voltando galera de novo ai de novo com a sua tudo 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 O que é isso? O que é aquilo? O que é isso? 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 é o rei jubis querson eu não sei como é que vai gravar uma coisa eu não sei como é que vai gravar eu não sei como é que vai gravar e aqui e aqui meu último jogo ele jogou 7 1 1 2 3 4 5 8 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 18 15 16 16 16 Chains 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 Que parque Onde é meu parque Onde é meu parque Onde é esse aqui? Ah não, esse aqui é a... Ah, tá me chamando Velado Achei velado É jovem Achei velado Geração V Só conheço da geração V Cê segue que cê tá falando Como é que cê tá vendo isso aqui? Disso aqui Não, tô nem me preocupado Deixa eu ver se eu não me preocupo Ah, eu tenho que pegar o presente Dele Não 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 Engraçado Isso aqui Chains 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 Olá! Crevo! Crevo sobre... CP1 Totalmente Meu Meu Deus Que beleza Que nem é isso Quando vai perto Será? Sai do meu ovo! Nossa Ah! Puxa! Tô vindo de chão de Chão da... Da geração dele Que ela quebrou o tapete Nunca vi uma pessoa quebrou o tapete Fiquei sozinho, tá? Fiquei sozinho, tá? Fiquei sozinho, tá? Pior jeito do meu E eu... Pegou uma coisa ali Uma porta... Não, não... Deixa eu... Ah! Porque... Ué! Não, não... Não, não... Não, não... Agora eu vou ficar em cima da minha casa Ah! O Nub! Tô no Nub! Tô no Injim... Aaaaah! Isso não some! T minha rueandra Não, eu vou lá no... Vou te tirar com a blanda O carro O carro O carro Cheez Estou por aqui Não estou esquecendo Por que? Não estou assim Por que? Estou aqui para lá Não estou Kando Eu estou a escopar Estava o Kando Estava aqui para o Kando Espero que tenha louvado Passar um ferram rígur um vínum, tata, 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 tata.